Hoje estamos aqui na Real, consultoria imobiliária, com o Lourenço Lopes, o proprietário. Lourenço, esse nome já é muito forte no mercado imobiliário, 50 anos da Real, é isso? É, desde 64, estamos fazendo 52 anos, estamos usando a logomarca de 50 anos por ser simbólico, 50 anos, sempre há 50 anos, num casamento, numa empresa. Então vamos mudar essa logomarca quando tiver 60 anos, então é 52 agora, a gente põe debaixo da nossa logomarca desde 64. E a Real também, há alguns anos, vem sendo sempre premiada no Top of Mind, sempre mantendo uma das mais conhecidas aqui do mercado. É, a nossa empresa, ela vem de um histórico grande, eu não estou desde 64 na empresa, né? Ela já vem como líder de mercado desde a década de 70, quando a empresa era sócia de algumas grandes empresas, como Claudonet, Arena, Elacap. Eu tinha aí um grupo naquela época que liderava. Hoje, na construção civil em Santos, a grande liderança dos construtores é do seu Armênio, a colônia portuguesa, espanhola, que estão resistindo bravamente na construção civil há mais de 40 anos. E agora eu falo um pouco sobre os corretores também, né? Hoje vocês têm 150 corretores, passam por todo um treinamento especializado, como é que é esse atendimento? Então, hoje a nossa grande preocupação é que todas as imobiliárias são iguais. O que você faz de diferente é o atendimento profissional. Tanto é que eu brinco, sempre brinquei com isto e algumas vezes pode até ser levado a mal. Eu nunca faço negócio com amigo, eu sempre faço negócio com profissional amigo. Primeiro você tem que ser um bom profissional e é isso que a gente demonstra e treina nossos profissionais. Não seja amigo do seu cliente, seja sim um profissional amigo. Dentro dessa filosofia real, a gente tem gente aqui conosco, corretores conosco, há 30 anos na empresa. O Paulinho já me acompanha há 40 anos, pena que ele está se aposentando. E o Paulo Cabral é uma empresa que valoriza seu RH. Exatamente porque todo mundo é igual, a diferença é o atendimento, o profissionalismo. O cliente precisa ser assistido, às vezes você é um advogado, você não tem tempo para perguntar a você mesmo se está fazendo um bom negócio. Porque por mais que você pesquise, você não tem condições de ter a consciência de que está fazendo um bom ou um médio negócio ou um mau negócio. Isso é uma responsabilidade dos nossos corretores. Nós somos responsáveis, eu sempre faço essa, conclamo a classe de não colocar no cliente uma referência se ele está fazendo um bom negócio, um mau negócio ou um negócio normal. Isso é que faz parte da nossa profissão. Acaba criando um relacionamento também com o cliente e esse é o diferencial mesmo, né? Mostrar as vantagens, não é isso? Exatamente. A Real tem feito isso como filosofia e passamos a atuar online nacionalmente. Então, hoje nós temos 1.600 corretores digitalizados e aqui trabalhando na Baixada Santista, aproximadamente 150 corretores. Nós já tivemos em 2010, próximo de 1.050 corretores mais ou menos. O mercado encolheu, para vocês terem uma noção do tamanho da crise brasileira. Não tem comprador para carro, lógico, se não tem para carro, não tem para imóvel. O consumo caiu. Em 2010, o Brasil funcionava com mais ou menos 2 milhões de corretores. Hoje, a nossa estimativa nos nossos levantamentos de Secov, Cresce, não passa de 400 mil profissionais em termos de Brasil atuando. Então, encolheu 80%. Mas esses 20% atendem perfeitamente e ainda estão vendendo muito menos do que gostaríamos de vender. E como é que funciona esse atendimento online que vocês fazem? Porque, às vezes, as pessoas também, a correria do dia a dia, não conseguem estar vendo aqui. Como é que funciona isso? Nós temos um site, ou vários sites, otimizados. A Real é a única imobiliária brasileira com 300 domínios na internet, nosso próprio, para beneficiar o comprador e, naturalmente, beneficia o produtor. Quem são os produtores do mercado imobiliário? A indústria da construção civil, os incorporadores, os investidores, os especuladores. Para nós, especulador, é muito importante, porque ele põe o dinheiro na frente. E ele corre o risco de vender pelo preço caro ou vender pelo preço barato, porque o comprador também não é bobo. E também a indústria da construção civil. Então, a nossa empresa é voltada ao consumidor. Nós estamos muito preocupados que o consumidor final faça um bom negócio, o que ele não pague caro. É a obrigação que eu faço todo dia, o pai nosso, que nós transmitimos aos nossos corretores, para que não aprenda preço, mas aprenda valores. E uma das novidades que a Real traz atualmente é o residencial Blue Palm. Fala um pouco sobre isso. Então, o incorporador do Blue Palm, que é a Edex, é uma das parceiras nossas, eu propus que a Edex fizesse uma condição especial para os advogados. E a OAB nos permitiu estar lá dentro, porque acreditou, o presidente acreditou na nossa proposta de trabalho, de levar para os eventos que vocês têm sistematicamente dentro da OAB. Sempre um presidente procura fazer na sua administração o melhor momento da OAB. E um dos momentos é a hora de investir, a hora de comprar um apartamento na Vila Rica, a hora de levar o incorporador que aceita a permuta, porque hoje o mercado não aceita mais, esse incorporador, para alguns negócios, até 40%, 30%, 40% do valor, eles estão aceitando para os advogados. E também uma tabela diferenciada. Então, se você tem um médico para comprar, que não está nessa promoção, checa primeiro o nosso preço através de uma pessoa qualquer, e depois checa dentro da OAB, que você vai ver que tem um benefício bom. Isso é interessante aí para os advogados, hein? É, é o compromisso que o presidente da OAB exigiu nosso, e nós estamos tentando levar dentro do possível, porque não é nenhuma grande fantasia os descontos, mas tinha que ter um benefício para os advogados, e tem. Pode vir para cá, se identificar realmente como advogado inscrito na OAB aqui de Santos, e vamos mostrar para você, vamos avaliar o seu imóvel. Nós temos uma equipe aqui de avaliação. Vai conhecer o Blue Palm, que está quase esquina das Eves Sodré, na Itapura de Miranda, 158. Isso. Na Itapura de Miranda, quase esquina das Eves Sodré. É na Vila Rica, considerado o melhor bairro de Santos, porque eu acho que Santos toda boa, não tem lugar ruim em Santos, né? Eu sempre brinco que Santos é menor do que o bairro de Pinheiros em São Paulo. Então, Santos, em termos de São Paulo, é um bairro, qualquer bairro de Santos, subdivisão de bairro é bom. E a gente tem que falar também que a localização é muito privilegiada, também com restaurantes, bares por perto, mas o residencial também oferece uma área de lazer muito exclusiva, né? É, esse condomínio já é um condomínio, um clube, é uma torre, um clube privado, por ser uma torre só, com academia, com a piscina, com raia, espaço gourmet. E os apartamentos são excelentes, são apartamentos de 145 metros, os apartamentos da frente e os de trás, de 131 metros. Muito interessante que os de trás vendem, é vender melhor do que os da frente, porque a vista é permanente. Ali você já tem os prédios atrás definidos de três andares, que não vão tirar a vista, e o apartamento por metro quadrado é bem mais em conta por estar voltado para trás. Mas é por isso que eu brinco que nesse prédio não tem apartamento de fundos, né? É apenas uma referência. E, interessante, a construtora já está vendendo as últimas unidades por um preço que, muitas vezes, se comparar do mesmo produto, é mais barato do que na ponta da praia, é mais barato do que no Imbaré, é mais barato do que no José Menino, porque nós estamos com uma promoção para liquidar esses apartamentos, porque nós vamos começar um outro prédio na Vila Rica, na Machado de Assis, na casa que era do seu Peralta. E uma família tradicional aqui de Santos, uma família de portugueses, esses nomes me ajudam muito para vender os apartamentos, viu? Tá certo, então, Lorenzo. Olha, obrigado aí pela entrevista, sucesso aí nas suas vendas. Obrigado, eu quero agradecer ao OAB, eu quero agradecer à EDEX pela oportunidade que deu a Real para a gente ser o intermediário desta operação, uma operação que nos orgulha muito e espero que eu consiga atingir o objetivo que o presidente da OAB pediu para a gente. OAB, 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 OAB